O meu coração é bandoleiro Em cada rosto, em cada olhar Ele inventa uma paixão Esse meu coração Me sufoca, me provoca, judia de mim É teimoso, é insistente, é sempre assim E o pior que essa dor só dói em mim Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que amargar tantas derrotas no amor Meu coração, você precisa me entender Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo, não Esse meu coração Me sufoca, me provoca, judia de mim É teimoso, é insistente, é sempre assim E o pior que essa dor só dói em mim Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Não quero mais essa aventura pra sofrer Pra que amargar tantas derrotas no amor Meu coração, você precisa me entender Eu vou pedir pra dar um tempo, coração Você tão fácil se apaixona por alguém E o pior que eu sofro a desilusão Meu coração não faz assim comigo, não Vem, vem me dar teu carinho Eu estou tão sozinho Sofrendo por você, sofrendo por você Por você Sei que fui eu o culpado De não estar ao teu lado Vem me socorrer Não tenho alegria, eu não tenho paz Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não tenho alegria Não tenho alegria Eu não tenho paz Quem eu tanto amo Quem eu tanto amo Já não vejo mais Minha cama é vazia Minha noite tão fria Eu preciso de ver Vivo na solidão E o meu coração Só chama por você Eu sei que errei Eu sei que errei Eu te magoei Eu te magoei Fiz você chorar Me humilhei Já implorei Pra você voltar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Não fique assim Volta pra mim Eu não vou mais brigar Foi lindo aquela noite Ficou No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Teus olhos lindos acendeu O fogo da minha paixão Que queimou o meu coração De amor, de amor Eu já não sei mais Eu já não sei mais o que faço Pra chamar a sua atenção Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Tremi de emoção Menina, quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo de saudade de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Foi lindo aquela noite A noite ficou No pensamento meu No pensamento meu Aquele amor gostoso Que a gente fez Menina o teu sorriso Menina o teu sorriso Ontem ouvi sua voz Pelo telefone Pelo telefone Tremi de emoção Menina, quando você vai voltar pra mim Eu vou levando a minha vida sempre assim Morrendo de saudade de você Eu juro nunca mais Não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou te esquecer Não vou te esquecer Menina, não vou te esquecer Analisando o que eu fiz Entendi, você tem razão Você é quem me faz feliz Eu imploro o seu perdão Te amo e nunca imaginei Meu amor De lhe machucar Machucar Só um pouquinho vacilei Porque tentei enganar Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Porque você não abre os olhos pra ver todo o meu valor Perdoa de uma vez por todas e me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Na terra ninguém é perfeito Você sabe que é verdade Eu sei que tenho os meus defeitos Mas tenho as minhas qualidades Por que você não abre os olhos Por que você não abre os olhos pra ver todo o meu valor Perdoa de uma vez por todas e me mata de amor Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Se outro homem lhe conquistar Não vale compreender Não vale compreender Só vai complicar Pois dentro de você Meu amor está batendo pra valer Com esse corpo de menina linda Esse sorriso Esse sorriso de mulher parceira Eu blei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu com o seu calor Que me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Aquela noite foi inesquecível Quando eu toquei o teu corpo sensível Fiquei nervoso e muito emocionado Me parecia um anjo dourado Que me seduziu com o seu calor Que me conduziu pra fazer amor Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Ao entrar no quarto, você ligou a luz do abajur Achei tão lindo olhar seu corpo nu Fiquei molhado de tanto desejo Perdi o juízo, peguei seu corpo e fiz aquele amasso Te sufoquei e te prendi em meus braços Fui ao delírio com seus loucos beijos Fui ao delírio com seus loucos beijos Feito anjo, você entrou na minha vida Saiu como se fosse uma bandida Roubando o meu pobre coração Me seduziu e destregou a porta do meu peito Agora eu não encontro jeito De me livrar de vez dessa paixão Estou sozinho Sem teu carinho Na solidão E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem você minha querida E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem tua boca pra abraçar Sem tua boca pra abraçar E agora o que é que eu faço Nessa vida sem você Tudo pode se acabar Tudo pode se acabar Tudo pode se acabar Pois se você não voltar De paixão eu vou morrer E agora o que é que eu faço Sem você na minha vida Sem tua boca pra beijar Sem teu corpo pra abraçar Sem tua boca pra beijar 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 E agora o que é que eu faço Sem tua boca pra beijar 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 Esse teu ciúme é demais, difícil até de suportar Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura, vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Esse teu ciúme é demais, difícil até de suportar Você me tira do sério, faço coisas que não sou capaz Esse teu ciúme é doente, um dia ele acaba com a gente Pare com essa loucura, vamos viver eternamente Não, não deixe o nosso amor acabar assim Pelo bem de nós dois, nossas brigas tem que chegar ao fim Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Pelo bem dos nossos filhos, precisamos viver em paz Não, não vamos destruir nossos sonhos jamais Garçom, amigo, por favor, traga a cerveja Se veste a mesa, hoje eu quero é beber Garçom, confesso que estou apaixonado Eu estou desesperado, mas não vou lhe aborrecer Garçom, confesso que estou apaixonado Eu estou desesperado, mas não vou lhe aborrecer Garçom, quem é esta mulher que está sentada? Ali calada, sem dizer o que ela quer Garçom, se ela hoje fica ao meu lado Pode aumentar a conta, que eu vou lhe pagar dobrado Garçom, se ela hoje fica ao meu lado Pode aumentar a conta, que eu vou lhe pagar dobrado Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Leve o show de Oswaldo Lemos pra sua cidade Ligue 0-98-3653-1918 Quando ela passa, todo mundo fica olhando Me perguntando, querendo saber quem é Eles não sabem que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Eles não sabem que eu estou ficando louco Que eu estou morrendo aos poucos Pelo amor dessa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Meu coração se agita Quando eu vejo essa mulher Isso aí é que é mulher Isso sim é que é mulher Ela tem charme, ela é bonita Alguém me disse que você é infiel Não acreditei Eu me zanguei Não quis saber Foi o momento mais triste da minha vida Quando eu vi você nos braços de outro alguém Naquela hora eu fiquei tão revoltado Por ser traído por quem tanto amei Agora As cenas que eu vi pra mim Foram bastante Pra acreditar Que você tem um amante E que eu não passei de bobo pra você Você jurou pra mim Naquele dia ajoelhada no altar Que para sempre você ia me amar Na pobreza, na riqueza e na dor Você me enganou Você me enganou Pra que você me enganou Porque você não revelou Que não me amava Eu bobo acreditava No teu falso amor Foi o momento mais triste da minha vida Quando eu vi você nos braços de outro alguém Naquela hora eu fiquei tão revoltado Por ser traído por quem tanto amei Agora As cenas que eu vi pra mim Foram bastante Pra acreditar Que você tem um amante E que eu não passei de bobo pra você Você jurou pra mim Naquele dia ajoelhada no altar Que para sempre você ia me amar Na pobreza, na riqueza e na dor Você me enganou Você me enganou Pra que você me enganou Porque você não revelou Que não me amava Eu bobo acreditava No teu falso amor Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri Nunca sofri assim Nunca sofri assim Nunca sofri assim Me iludiu bastante Para que um dia Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Lamento esse caso Tão triste Pra quem nessa vida Nunca se encontrou Sozinho Sozinho Sem ter a esperança Que um dia ela volte Pra lhe dar Seu amor Seu amor Espero que um dia ela venha E se arrependa Eu lhe dar De tudo o que fez Porque se ela voltar Novamente Eu lhe darei tudo O que tenho outra vez Porque se ela voltar Novamente Eu lhe darei tudo O que tenho outra vez Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri assim Nunca sofri assim Me iludiu bastante Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Eu sei que foi feitiço Que ela fez pra mim Eu estou muito triste Nunca sofri assim Nunca sofri assim Nunca sofri assim Me iludiu bastante Eu estou muito feliz Eu estou muito feliz Fingindo me querer E agora está tão distante Diz que não quer nem me ver Essa vai especialmente pra Cid Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Por toda a cidade Curti na saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir? Pra que sorrir? Entradas que não entra a minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí E pra onde ir? Pra onde ir? Pra onde ir? Tô por aí Por toda a cidade Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí Noites frias, madrugada Vou por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí E eu morro de amor por ela e ela nem aí E ela nem aí E eu morro de amor por ela e ela nem aí Pra onde ir? Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam O sabor de saudade O meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só O meu ex-amor É coisa que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor E hoje estou tão só Fui rico de amor Fui rico de amor Fui rico de amor O que é isso? 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 O que é isso?